Pra você que está acompanhando o julgamento de Johnny Depp e Amber Heard, eu acredito que vocês já estão já curiosos, quem vai ganhar, quem vai perder. Aqui nos Estados Unidos, galera, só falam sobre isso. Como vocês podem ver aqui, olha só o que o advogado do Johnny Depp fez. Ele fez esse gesto obsceno, mas eu acredito que só foi capturado pelas câmeras. Eu não sei se ele realmente teve a intenção de fazer isso ou não. Eu estou acompanhando o julgamento e eu gostaria muito pelas provas que foram passadas até agora, embora ainda o julgamento não acabou, eu estou acompanhando o depoimento da Amber Heard. Então vamos ver o que vai acontecer, mas deixa aí nos comentários pra quem você está torcendo. A gente tem que torcer para o certo, mas a gente sabe que não é assim que funcionam as coisas. São duas divisões e eu estou com o lado do Johnny Depp. Apesar que agora, eu acho que vocês já viram no noticiário, que já tem mais de 3 milhões de assinaturas de petição para remover a Amber Heard do Aquaman 2. Será que vão conseguir? Talvez sim, talvez não. Mas é isso aí, galera. Não esqueça de acompanhar o julgamento e também não esqueça de se inscrever no meu canal e dar esse grande apoio.